A argumentação de que tem gastos, não tem gasto nenhum. O que vai acontecer é a divisão do que a União já gasta através do FPM, que, aliás, não é da União, porque o FPM é constituído por dois impostos, o Imposto de Renda e o IPI. Então, veja bem, aonde é que a União arrecada esses impostos? Nos municípios, não arrecada no governo federal, arrecada lá no município e no Estado. Então, nada mais justo também que nós, e do jeito que está, só é o FPM que vai ser dividido. Agora, eu entendo que o governo federal deveria também ter interesse em desenvolver, até porque é uma determinação constitucional a eliminação das desigualdades regionais. E, sem isso, nós não vamos eliminar nunca.